Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Laborderme porque nós temos mais um bate-papo com o doutor Cristiano Barzon. E o nosso assunto hoje é muito importante. Hoje nós vamos falar de enzimas digestivas. Você já ouviu falar? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Ele vai deixar vocês muito bem informados com tudo isso. Sempre no oferecimento de Cooperativa Cicredi. Quem coopera, cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Hospital oftalmológico, doutor Augusto Lignani Neto, doutor Paulo, doutor Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Daí, doutor Cristiano, tudo certo contigo? Boa noite. Certo, Amiris. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, trazendo aí mais um tema de curiosidade no nosso nosso dia a dia. É um tema importante e que é o nosso objetivo mesmo, né? De estar aqui nessa noite trazendo coisas relevantes, né? Doutor Cristiano, hoje nós vamos falar sobre enzimas digestivas. O que que é? Então, na verdade, assim, é mais um tema de grande curiosidade, né? A gente que tá no dia a dia ali, a gente sente, né? Através da população, o que realmente é importante, né? E a gente procura trazer pro programa, né? O nosso organismo, Tamiris, ele já tem, né? Algumas células, alguns órgãos, né? Que produzem enzimas, né? Digestivas. Essas enzimas, elas têm um caráter proteico, né? E o papel dela, fundamental, é na digestão dos alimentos, né? Então, hoje eu tenho vários tipos de enzimas, né? Hoje nós vamos falar, por questão de tempo, das principais, né? Então, assim, eu tenho enzimas que são responsáveis pela degradação da gordura, pela digestão das gorduras, né? No caso da lipase, né? Uma enzima muito conhecida, muito prescrita, né? Muito utilizada no dia a dia. Eu tenho enzimas que são responsáveis pela digestão dos carboidratos, né? Então, ali, do arroz, da batata, do macarrão, né? Que é a milase, por exemplo. Então, são as principais. Como você falou, não dá pra falar de todas, mas nós vamos falar das principais. Exatamente. Aí eu tenho a protease, que é responsável pela digestão das gorduras, né? Das proteínas, né? Principalmente. Então, pra falar dos grandes elementos, dos macronutrientes, que são os principais, proteína, gordura e carboidrato, né? Então, eu trouxe esses três exemplos de enzimas, né? Que é a milase, a lipase e a protease. E a gente tem uma que é muito conhecida também, que é a lactase, né? Os pacientes tolerantes à lactose, né? Que tem ali a ausência de uma quantidade dessa enzima, né? E aí é uma enzima responsável pela digestão do açúcar do leite, pela lactose. Então, o paciente que tem tolerância à lactose, ele realmente, ele tem ausência, né? Parcial dessa enzima, né? Então, por isso que ele tem todos aqueles transtornos, aqueles sintomas, né? Relacionado à rejeição ali do leite, da proteína do leite, enfim. Então, quer dizer que essas enzimas, as enzimas, elas deixam com o organismo mais leve, mais tranquilo e sem sentir dor. Porque deve ser bem desconfortável. Exatamente. Então, assim, pensa assim, ó. O nosso organismo, ele já produz essas enzimas. Só que hoje você tem ela na forma de suplemento também, né? Então, eu consigo hoje fazer um medicamento com umas três enzimas, com quatro, com cinco, enfim. Dependendo da necessidade do paciente, o médico prescreve, o prescritor prescreve, né? E o meu organismo produz essas enzimas. Só que como tudo, com o passar do tempo, com a questão da idade, essas enzimas começam a sofrer deficiência. Começa a ficar escasso. Exatamente. E aí eu começo a sentir todos aqueles sintomas e as reações da ausência dessas enzimas. Aí é onde o médico precisa entrar com esse tipo de tratamento para aquele paciente. Para que a pessoa fique mais confortável e que ela possa tomar um leite, comer alguma coisa e que ela não vai sentir o desconforto? Exatamente. Pensa assim, quando você come alguma coisa que você sente que aquilo parou no estômago, por exemplo, né? Te dá aquela sensação de gases, te dá aquela sensação de arroz. Estufamento que nós falamos. É. Isso é um sintoma que pode estar relacionado com a ausência parcial de algumas enzimas. Porque quando o organismo tem todas as enzimas ali em quantidade suficiente, você se alimenta, você come ali o seu almoço, você janta, você toma o seu café, ele faz a digestão perfeita. Porque ela tem um papel fundamental na digestão. Não ela sozinha, mas ela tem um papel fundamental. Depende do pH, né? Por isso que a gente sempre cita que quando está comendo, não ingerir líquido, não ingerir água, não ingerir suco quando está comendo. Porque esse líquido, ele interfere no pH do estômago, que é a questão da acidez, né? Do estômago. E a enzima, para que ela possa atuar bem na digestão, ela depende desse pH. Ela depende dos sais biliares, né? Que é produzido pela bile. Então é um conjunto de questões ali que faz parte de uma boa digestão. As enzimas é um dos fatores que está relacionado. Eu vou comentar aqui um assunto. Vamos ver o que o doutor Cristiano vai falar sobre. Porque eu sei que muitas pessoas fazem isso. O almoço. Não toma líquido nenhum. Mas termina de almoçar. Daí é uma laranja, uma fruta. Mas vamos falar da laranja que tem o suco. E na sequência já sente estufamento. Por quê? Exatamente. Porque assim, quando a gente vai, quando a gente está necessitando do alimento, né? Quando eu estou com fome, o organismo ele prepara todo o meu estômago para mim receber esse alimento. Então a gente comenta que ali tem a produção do ácido clorídrico, né? Que é um ácido que faz a digestão também junto com as enzimas, com o pH e com os sais biliares, né? Então assim, é interessante que quando você for comer um alimento sólido, você ingira só o alimento, né? Para que não tenha alteração do pH. Qualquer líquido que você coloque ali, Tamiris, ou até um suco da fruta, exatamente, ele pode deixar aquele pH do estado ácido dele, que é o bom, para um estado mais básico. Então ele vai tornando menos ácido o estômago. Ele tornando menos ácido o estômago, as enzimas têm menos ação sobre a digestão. E aí ocorre todo esse comprometimento, né? Às vezes daquela sensação de estômago cheio, mesmo você comendo pouco, às vezes acontece. Formação de gases, né? É a questão do arroto, volta esse ácido muitas vezes, às vezes para fora, né? Aquela sensação de enjoo, né? Então são todos sintomas que não estão relacionados só com a questão da ausência das enzimas. Mas as ausências das enzimas também provocam esses sintomas. Então é aquele sintoma que a gente tem a sensação de que eu comi e a comida parece que ficou duas, três, quatro horas ali parada. Entendeu? Nós mulheres nos encontramos muito, um bate-papo com mulheres, às vezes a um chá, uma festa, alguma coisa assim. Até mesmo para um café. E a pessoa está bem. Ela terminou de tomar o cafezinho com leite, ela já fala, já estou estufando. Então quer dizer que é o enzima do leite. Exatamente. Então assim, ela pode ter ou intolerância à lactose, e aí você hoje tem produto sem lactose, aí resolve o problema dela. Ou ela pode ter uma alergia da proteína do leite, que daí é uma outra situação, né? Onde é mais grave, porque daí você não pode ingerir nada realmente que tenha proteína do leite. É muito desagradável, eu falo isso por nós mulheres, é desconforto mesmo quando estufa. Por quê? Porque você não pode pôr uma calça apertadinha, você fica barrigudinha. Vamos falar no português, claro, como dizem. Você fica com o abdômen bem saliente e nem nada, fica confortável e dói. O intestino dói. Muita gente fala assim, Tamiris, meu intestino dói. Sim, exatamente. E é por aí, dói. Então se tem como tratar, por que não tratar? E olha só que interessante, Tamiris, é o que a gente precisa entender. O alimento, quando a gente ingere o alimento, a digestão já começa dentro da boca. Dentro da boca a gente tem a milase, por exemplo, que já começa a digerir o açúcar ali. O carboidrato, o arroz, enfim. Enfim, o alimento, o interessante é que a gente conseguisse mastigar ele o máximo possível, para que você torne ele o menor possível, para que você tenha uma digestão e facilita o trabalho das enzimas. Você vai ter uma melhor absorção, você vai ter um melhor efeito. Esse alimento, quando não mastigado corretamente, quando não digerido completamente, ele compromete até a própria flora intestinal, a microbiota, por questão de fermentação e tudo mais. Você inflama mais o seu organismo, quando você mastiga menos, né? Então é uma consequência muito grande, né? Então por isso que é a importância do mastigar bem os alimentos, do fazer a digestão de maneira correta, para que você possa ter uma absorção bem melhor, um aproveitamento bem melhor desse alimento, e que você possa usufruir de todos os efeitos que ele traz, né? Então se você ingere um alimento rico em vitamina C, para que você obtenha essa vitamina C, você precisa de uma digestão bem completa desses alimentos. E essas enzimas, assim como, por exemplo, várias substâncias, é interessante sempre citar, o organismo nosso já produz, né? A gente já tem isso aí. Então é uma máquina perfeita que já foi desenvolvida, entendendo que realmente era necessário essas enzimas. Só que como tudo, né? Como a partir dos 30, 35 anos, o meu organismo para de produzir colágeno, meu organismo para de produzir tantas outras substâncias, as enzimas também é uma delas, né? Então por isso que hoje existe a suplementação através das fórmulas com as enzimas digestivas, justamente para facilitar isso aí, e até mesmo para você ter que evitar usar um medicamento mais forte, né? Porque às vezes numa azia, numa queimação, normalmente você quer recorrer a um medicamento, né? Fazer uma automedicação ali e recorrer a um medicamento mais forte, com mais reações adversas, com mais efeitos colaterais, e muitas vezes não é o caminho, né? Então o caminho inicial é tentar algo mais natural possível, né? Desde a correção da mastigação dos alimentos a ser ingerido, né? Depois passar por uma fórmula de enzima digestiva, que é uma fórmula mais natural, uma fórmula mais tranquila, não tem tantos efeitos adversos, né? E que muitas vezes já resolve o seu problema. Então, muitos médicos, né? Nutrólogos falam, não toma nada durante a sua refeição, né? Porque não faz bem. A gente sabe. Você pode fazer um teste, eu sempre falo. Almoça hoje, não toma nada. Almoça amanhã e toma um bom copo de água ou de suco. Refrigerante que muitas pessoas têm costume. E depois me fala, como que você se sentiu? Eu me sinto horrível, pesada, o estômago dói, não dá certo. E eu lembro que uma vez um doutor falou assim, cada garfadinha de comida, ou uma colherada de comida, nós devemos mastigar 20 vezes. Né? É o que você falou. Então o doutor Cristiano Barzão falou sobre isso, e é uma realidade. E ultimamente, o que nós ouvimos falar tanto? Intestino. Por que, gente, que está dando tantos problemas, né? Com farinhas brancas, que vamos falar do trigo, falar do leite e muitas outras situações. Os alergênicos, né? Então os alergênicos, eles são potenciais substâncias inflamatórias, né? E hoje um dos grandes maus realmente é a inflamação. A gente poderia citar várias outras consequências, né? Da importância da digestão, como, por exemplo, a sobrecarga no fígado, por exemplo, né? Então quando você tem uma boa digestão, você tem uma produção em quantidades normais de sais biliares, o pH do estômago está correto, né? Você tem aquela emulsão pronta junto com as enzimas para fazer a digestão, você tem um fígado que realmente você tem um fôlego, ele consegue trabalhar, ele consegue assimilar melhor, né? Então você sobrecarrega menos também. Então assim, é uma consequência bem grande, né? Só o fato de você não ter uma digestão legal. Ou seja, no mundo moderno, a gente muitas vezes não mastiga, a gente engole, né? E realmente você acaba tendo uma consequência negativa depois. Agora, para finalizar, como usar tudo isso? Enzimas, por exemplo. Na verdade é assim, como existem vários tipos de enzimas, Tamiris, né? Então a gente sempre cita aqui da importância de você ter uma matéria-prima de qualidade, né? Porque muitas vezes a gente fala de enzima, a gente fala de colágeno, a gente fala de ômega 3, a gente fala de tantas coisas, né? E que realmente tem benefícios ótimos, né? Para nós. Mas você precisa entender, e aí é o nosso papel, né? Como farmacêutico, dentro do nosso laboratório, qual a fórmula? Porque não é só a enzima. Qual o recipiente utilizado nessa fórmula, né? Porque eu preciso melhorar a estabilidade dessa substância para que ela possa ter efeito no teu organismo, né? Então, assim, como cada enzima tem uma função e cada uma tem uma dosagem também, então através da necessidade do paciente, o prescritor vai fazer a prescrição correta. Então às vezes tem paciente que necessita de 5, 6 enzimas, numa única fórmula. E às vezes tem paciente que necessita de uma, duas enzimas só, né? Então tudo isso depende de um bom trabalho lá do prescritor, né? A questão do diagnóstico, identificação e o resultado final através de uma boa formulação, de uma formulação bem montada, né? Para que você possa ter um sucesso no teu tratamento, né? Então esse é o caminho. E normalmente os horários a ser utilizado é junto com as refeições, né? Então almoço e janta, ou às vezes tem paciente que a refeição mais pesada é a janta e a janta que compromete um pouco mais, então às vezes usa só na janta, outros às vezes só no almoço, mas são os horários principais para ser utilizado junto com as refeições. E esse tratamento pode me devolver a saúde intestinal ou algo mais que esteja, assim, mais complicadinho? É, como a digestão, ela interfere também na saúde intestinal, inclusive na inflamação, e um dos grandes problemas hoje é a inflamação, até pelos alimentos que a gente ingere hoje, né? Muito contaminado, muitos embutidos, né? Estão muito corantes, conservantes, enfim. Então como ela ajuda na digestão, consequentemente você vai ter uma saúde melhor do intestino só pelo fato de melhorar a digestão. Mas isso não quer dizer que dependendo do teu problema intestinal, ela também não vai resolver muitas vezes. Então por isso que é interessante, Tamiris, sempre passar por um médico, onde ele vai fazer uma análise, porque qual que é o segredo primordial? Identificar o teu problema. A causa do seu problema, o que está acontecendo com você? E nada mais do que um prescritor, né? Um médico, um nutricionista, dependendo da área, para fazer esse papel. E aí quando ele prescreve a substância, aí sim, você precisa de um bom medicamento, uma boa marca, um bom laboratório que fabrique isso aí também. Exatamente. Então é um trabalho multidisciplinar, né? O prescritor tem o papel dele no identificar o problema e fazer a prescrição correta, e nós temos o papel primordial de levar o que existe de melhor naquela prescrição, né? Principalmente nesse mundo hoje que a gente vive de tanta falsificação, né? De tanta enganação, né? Então é fundamental que realmente você saiba o profissional prescritor que você tem aqui, o laboratório que você peça para fabricar o teu medicamento. Então é um conjunto de várias coisas que vai colaborar para um sucesso no tratamento, que é o que a gente vê no dia a dia, né? É sério. Gente, eu... Aqui na farmácia, uma vez eu... Claro, o meu nutrólogo pediu que fosse manipulado lactobacillus, lembra? Sim. Gente, para de pensar que espetáculo. Mais um dia o doutor estará falando a respeito disso, já que nós começamos a falar do intestino, que é o mais comentado ultimamente. O que tanto nós podemos falar para dar saúde para o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro? Com certeza. E o lactobacillus, né? A gente tem um papel fundamental nisso também. É isso aí. Pode deixar teu recadinho. Eu quero agradecer você mais uma vez, né? Por essa oportunidade maravilhosa e que está tendo um sucesso grande, né? A gente tem a repercussão no dia a dia aqui, né? Obrigada. Das notícias, né? Está ajudando muita gente o que a gente fala aqui. Então, isso que incentiva a gente a continuar cada vez mais, né? Um grande abraço para toda a equipe da Laborderme, para toda a equipe da Natural Series, para o Cristiano, para a Vanessa que está me assistindo. Em breve, em breve a gente vai estar aqui com novidades. Ai, amo novidades. Que Deus te abençoe. E muito obrigada por este momento, doutor. Abraços, recomendações para a família toda. Para a família Laborderme. Eu vou para o Apoio Cultural e, na sequência, nós temos mais uma matéria bem bacana para vocês. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abra e poupança no Cicrede que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Aí vocês acompanharam mais uma matéria do programa da Tamiris? Gostaram? Então, tá bom! Eu vou para o Apoio Cultural e volto já! Hoje no programa nós vamos fazer este bolo Bolo de abóbora É uma delícia! E com cobertura de chocolate, se você quiser! Então, vamos lá! Vamos começando o nosso bolo Quatro ovos Eu já vou falando para vocês ir anotando Porque tem muitas pessoas que não sabem Pegar receita para o QR Code, né? Então, nós vamos fazendo isso Uma xícara tipo chá De óleo Pode ser o óleo de soja mesmo Vamos colocar duas xícaras As mesmas medidas do óleo E o açúcar que vai É duas xícaras de abóbora Eu estou colocando aquela sequinha, tá? Aquela pescoçuda que nós falamos, né? Que é a que tem pescoço E vamos colocar o açúcar juntos Uma observação Eu A receita É duas xícaras de açúcar Eu estou colocando uma Por quê? Porque eu vou fazer a cobertura de chocolate A pitadinha de sal Tudo batido Vai transferir Para uma outra vasilha Por quê? Porque você vai colocar A farinha de trigo E também O coco ralado 100 gramas De coco ralado E aqui É a nossa farinha de trigo Colocando aos poucos E mexendo bem O forno ligado No mínimo Aos 10 minutos já de tempo 180 graus Tá? Por 30 a 40 minutos Para assar o seu bolo Já vamos falando Porque muitas vezes Fala assim Nossa, quanto tempo Vai levar para assar esse bolo? De 35 a 40 minutos Já vamos aproveitar E já vamos colocar O nosso fermento junto E já Aproveita para mexer Né? Eu comeu Fuê rosa Que é para graça A forma Eu untei Com farinha de milho Tá? Acumula um pouquinho De óleo aqui Mas isso não quer dizer Tá? É indiferente Eu peguei Uma forma Anelada Porque Eu acho que o bolo Fica mais bonito Principalmente Essa aqui Que ela Né? Ela é toda Trabalhada E anelada Então Para você Colocar a cobertura De chocolate Fica show de bola Tá? Então vamos lá Vamos colocar Nossa Nossa massa Agora Nós vamos levar Para o forno Que já está ligado Mais ou menos Uns 15 minutos O meu E eu mostro Para vocês Ele prontinho E delicioso Agora vamos fazer A nossa cobertura Eu estou colocando Eu estou colocando Quatro colheres Tipo sopa De leite Já vou colocar Aqui o açúcar Eu estou colocando Quatro colheres De açúcar Duas colheres Bem cheias De margarina Sem sal Se quiser Se quiser com sal Também Fica com um gostinho Assim salgadinho Né? Leve Mais seca E quatro colheres De chocolate De chocolate Em pó E agora É a paciência De você ficar Mexendo Até Ele ficar Grossinho Tem gente que gosta De Da cobertura Bem consistente Né? Eu não Eu não gosto Então eu vou fazer Do jeito que Eu gosto Né? É cobertura De nega maluca Gente Com certeza A maioria Tem em casa Tá? E você pode fazer Tem vários jeitinhos De fazer Eu vou deixar Assim A minha cobertura Porque Quando você For ver o bolo Aí furar Fura bem ele Daí a cobertura Entra Né? Fica bem gostoso Então Nós vamos Cobrir o nosso bolo Aqui está Então Nosso bolo De abóbora Com cobertura Gente Fica uma delícia Mas É opcional Não precisa pôr Agora Vamos cortar Nosso bolo Tirar Uma fatia fininha Ele fica Muito Fofinho Tirar Com a faca Mesmo Olha O que que eu falei Para vocês A respeito Né? De fazer O furinho No bolo Que daí A cobertura Se você não faz Ela muito Consistente Ele entra No bolo Fica Fica show Fica bem gostoso Mesmo Tá bom? Fica bem Fofinho Fica delicioso Com café Com leite Hum Eu tenho certeza Que vocês Vão agradar Os amigos E os familiares Agora Eu vou experimentar Na verdade Isso aqui É o bolo Que Hum Bom Delícia Façam em casa Eu tenho certeza Que você vai agradar O maridão A família E os amigos E eu fico por aqui No dia de hoje Com a minha culinária Música 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 Oi gente, eu sou a Ana Castela E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Prêmia da Cicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Pra participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer Faça como eu, bora poupar E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Sempre no oferecimento de Cooperativa Cicrede A Vale do Piquiri Oftavita Hospital Oftalmológico da Cidade de Marama no Paraná E a nossa Laborderme A farmácia de manipulação de sua confiança Anote aí, hein? E sempre é bom você anotar também o telefone Porque a hora que precisar já sabe onde ir E lembrando vocês que esta matéria que eu fiz com o Dr. Cristiano Barzon da Laborderme Está lá no meu canal no Youtube Tudo que a Tamiris faz está lá no canal Então, no mesmo horário que está na TV às 20h30 Está também começando lá no Youtube Se inscreva, curta o nosso trabalho Que eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado Beijos e abraços Que Deus te abençoe grandemente E eu volto a qualquer momento com o Dr. Cristiano E trazendo muito mais novidades para a sua saúde Porque se tem saúde, trabalho rende Até mais!